Oi meninas! Hoje nós temos uma maquiagem super linda aqui no canal, com esse bocão maravilhoso pra vocês usarem. Eu tava com muita vontade de fazer uma maquiagem com um bocão assim, pras morenas, principalmente. Então eu matei minha vontade agora pra vocês, fazendo essa maquiagem, dos olhos simples e bom, bom, bom. Então se você quer saber o nome desse batom lindíssimo, continua assistindo o vídeo até o final. Vamos lá? Meninas, vamos começar passando a base. Eu vou usar uma base de cobertura média, assim, não é uma cobertura muito alta, né? Essa é a base da NYX, na cor 05. Então a gente vai começar aplicando aqui com um pincelzinho. Palhaçada aí, ó. Vamos aplicar um pouquinho de corretivo. Vou aplicar esse aqui da NYX, que é o corretivo HD da NYX, na cor 05. Vou espalhar com um pincel grossinho, assim. Corretivando a sobrancelha novamente com o kit da NYX, na cor 03. Pra selar a pele, eu apliquei um pouquinho de pó. Esse aqui é um pó da Catrice, na cor 130. Um pouquinho de pó mesmo. E aí a gente vai começar aplicando na pálpebra um corretivo bem claro. Ele é bem mais claro que o meu tom de pele. Então a gente vai aplicar na bolinha do olho aqui. Bolinha do olho e nessa corinha aqui da sobrancelha. Você pode usar um pincel, mas eu vou usar com o dedo mesmo. Eu vou espalhar aqui com o dedo. E agora a gente vai aplicar o delineador. Vou usar esse delineador aqui da NYX, que ele é em canetinha. Então a gente vai fazer o delineador bem puxado, bem gatinho, bem bonitinho. Então, eu parei um pouquinho o delineado assim, porque eu prefiro fazer a pontinha do delineado quando eu colo os selos postis. E aí, depois dos selos postis colados, eu prefiro fazer a pontinha. Então, a gente vai pra sombra agora. Fazer uma sombra bem discreta, porque eu quero fazer uma boca bem marcante, assim. E aí eu vou usar a sombra marronzinha, bem clarinha, da paleta da Katarine Hill. E eu não posso virar a mão, senão ela vai se espalhar aqui. Mas dá pra ver qual marronzinho que é, né? É o mais clarinho. Opaco. E a gente vai fazer... Um cantinho aqui, assim. Um cantinho aqui. A gente vai aplicar esse marrom também aqui na área inferior do ouro. Vamos emendar uma coisa na outra. Agora eu vou aplicar um pouquinho desse dourado aqui da paleta. Um douradinho, bem clarinho. A gente vai aplicar um pouquinho aqui, assim. Aplicar um pouquinho aqui na raiz da sobrancelha também. Apertindo a sobrancelha. Agora a gente vai aplicar os cílios postiços. Eu vou usar esse aqui. Que é o DW, da Red Cherry. São cílios de cabelos naturais. Então ele fica bem... Natural. Ele fica bem... Parecendo que é os seus cílios mesmo. Vamos aplicar os cílios e eu já volto. Eu apliquei os cílios e olha como eles ficam super naturais. Quando a colinha seca, ele nem dá pra perceber. Os cílios não são seus. Eu adoro esse modelo porque fica mega natural. E agora a gente vai fazer aqui a pontinha. Que eu havia falado pra vocês de gatinho. Com o pernador e a canetinha. Quando eu coloco os cílios, eu gosto sempre de finalizar o delineado com o delineador por cima. Geralmente eu passo o delineador líquido, assim, pra esconder a raiz dos cílios postiços. E hoje eu vou usar esse delineador aqui da Essence, que é o meu favorito, assim, de delineador líquido. Ele tem um aplicador bem fininho e ele fica um preto bem fosco quando ele seca. Então a gente vai vir aplicando ele aqui na raiz dos cílios. A gente vai meio que reforçar o delineador novamente. Agora que finalizamos o delineador, nós vamos só aplicar um pouco de rímel. Aliás, muito rímel. Eu vou usar hoje o rímel da Maybelline, que é o Mega Plush. Os olhos já estão prontos. Você vê, ficou bem discreto, assim, bem bonito. Os olhos charmosos. E agora nós vamos para a boca. Que era o que eu estava esperando mais pra fazer a boca. Mas antes de aplicar o batom escuro, nós temos algumas dicas que devem ser consideradas, assim, pra gente passar um batom escuro e ficar bem bonito. Primeiro nós vamos aplicar um pouco de lip balm. Você pode usar o que você tiver aí em casa. Eu tô usando esse aqui da Smiths. Você já pode passar bem antes, assim, quando você começar a maquiagem. Você já aplica. Quando você chegar na hora da boca, o produto já vai ter aderido na pele, assim. Depois disso, a gente tira o excesso. Só pra dar uma hidratadinha rápida. E agora, um pouco de corretivo. Pra gente apagar um pouco a cor da boca. Agora sim, depois do corretivo, a gente aplica o batom. Vou usar hoje esse Soft Matte Lip Cream. Ou seja, é um batom líquido que fica mate no final. Que ele tem uma cor, assim, de vinho. Ele é bem escuro e eu acho que vai ficar bem bonito. A cor dele é a 020. E aí, como o batom é muito escuro e eu não quero correr o risco de errar. Eu vou aplicar, assim, nas laterais aqui da boca com o pincelzinho, tá? Tcharam! Bom, meninas, eu tenho que falar pra vocês que eu adoro batom escuro. Mas se deixar, eu fico o dia todo arrumando os cantinhos do batom. Que pra mim, nunca tá perfeito, assim. Ah, sim! Vamos aplicar agora a blush. Blush não, vou aplicar um bronzer, né? Esse aqui não tem nada. E tá pronta a nossa maquiagem, meninas? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da nossa make de hoje. E se você gostou, clica em gostei pra mim, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo. Beijão, tchau! E aí, tchau!